A cada dia o milagre da vida se repete e para trazermos um eu renovado para o mundo É preciso inspirar profundamente o ar que nos mantém vivos e as inspirações que mantêm despertas nossas mentes Assim não deixamos de perceber os pequenos encantos que o cotidiano nos traz O que te inspira? Na mitologia grega musas eram figuras femininas que governavam e inspiravam todas as artes e as ciências Mas musas seriam só lendas? Musas inspiradoras são reais São mulheres que com diferentes histórias de superação inspiram força e delicadeza Vamos dar um mergulho na história? Pense nas mulheres escravizadas na África Que atravessaram o oceano em navios negreiros com seus filhos A força de mentes não escravas capazes de transcender aquela situação desumana E entreterem suas crianças Essas mulheres das próprias vestes rasgavam retalhos para fazer bonecas As chamadas abaiomi O nome serve para meninos e meninas indistintidamente Abaiomi significa encontro precioso Que riqueza é poder resgatar histórias ancestrais Saberes que nossas mãos podem contar E que precioso também é reconhecermos e celebrarmos as mulheres que nos rodeiam e nos inspiram diariamente Essa força da mulher de se reinventar De driblar as dificuldades de criar, de cooperar Se mantém viva em cada uma de nós Que superamos diferentes vulnerabilidades Em todas que se desdobram para bem criar seus amados Para levar adiante seus projetos, seus sonhos E se manter ainda assim firmes e suaves ao mesmo tempo Tudo que nos inspira nos mantém mais vivas Com mais foco e mais harmonia E já imaginou que você também pode ser a inspiração de alguém? Todos podemos ser musos e musas inspiradores E já imaginou que você também pode ser a inspiração de alguém? E já imaginou que você também pode ser a inspiração de alguém?